Boa noite, boa noite. Nós estamos lendo a Bíblia. Eu tô lendo a Bíblia, eu quero... A minha intenção é ler a Bíblia toda, mas talvez não dê tempo de vida pra isso. Porque vocês sabem que, como eu sempre digo nos meus canais, eu tenho dois canais, todos os dois têm o mesmo nome, Luciana Figueiredo. Então, eu acredito muito que a vida, cada segundo é um segundo diferente e é um mistério e que nós não sabemos que há de acontecer. Então, nesse vídeo anterior, eu li pra vocês Gênesis 10. Ó, a Bíblia tá aqui. Nós estamos no livro de Gênesis, não tem foco. Gênesis 10. Nós lemos os Gênesis 10. Essa é a história dos filhos de Noé, que se chamavam Sem, Cam e Jafé. Eles tiveram filhos depois do dilúvio. Os filhos de Jafé foram Gomer, Magog, Madal, Javan, Tubal, Mezeque e Tiras. Nós lemos o 10. Agora, nós vamos ler o capítulo 11 todo, tentando entender, compreender. Então, nós lemos aí o capítulo 10, anteriormente, do versículo 1 ao versículo 32. O último versículo foi... Começou a ter nações diferentes da família de Noé, do sangue de Noé, né? Que eram meninas que se casaram, já tinham os esposos, os filhos de Noé. Já eram casados e foram pra Arca de Noé. E depois os filhos tiveram filhas de filhos e netos. E aí foi aí a família de Noé aí se espalhando e tendo línguas diferentes e nações diferentes. Eles foram construindo aí nações diferentes e cada um qual com a sua religião, cada um qual com os seus pensamentos e com as suas ideologias. Vamos ler aqui Gênesis 11. Gênesis 11. Vamos fazer tijolos, vamos cozer os tijolos no fogo. Assim, eles usavam tijolos em vez de pedra e betume, que era o asfalto, como argamassa. E disseram então, venham, vamos construir uma cidade para nós e uma torre cujo topo chegue aos céus e vamos fazer para nós um nome célebre de celebridade. Assim, não seremos espalhados por toda a face da terra. Jeová desceu, então, para ver a cidade e para ver a torre que os filhos dos homens tinham construído. Jeová desceu. Presta atenção, no capítulo 11 e no versículo 5, está dizendo que Jeová desceu. Desceu da onde, Luciana? Desceu do céu. Jeová desceu do céu para a terra para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens tinham construído. Está no versículo 5 do capítulo 11 de Gênesis, dizendo que Jeová desceu, desceu do céu. E Jeová disse, quando ele desceu do céu para a terra, eles são só povo com só idioma e vejam o que estão fazendo agora. Nada do que planejem fazer será impossível para eles. Tudo será possível para eles, Jeová falou. Vamos, desçamos e confundamos o seu idioma. Vamos confundir o idioma deles para que não entendam o idioma um do outro. Será que é por isso que uns falam inglês, outros chinês, outros espanhol, português? É, pode ser que esse versículo aqui, ó, capítulo 11, versículo 7. Vamos, desçamos, vamos descer para algum lugar e confundamos o seu idioma. Para não entender. Para não entender.